É isso aí pessoal, terça-feira 8 de setembro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui pertinho da estação Pinheiro Machado, em Santos, e aguardando a chegada do VLT que está fazendo os seus testes. Testes por alguns períodos, um período curto, até para as pessoas se acostumarem com como vai ser o VLT, como vai ser o funcionamento e tudo mais. Mas está ali, hoje é um dia de chuva, então o VLT vem aí chegando em plena chuva, claro, tem que funcionar, faça chuva ou faça sol. E aqui. VLT, prefixo A003, chegando na estação Pinheiro Machado, aqui em Santos. Vale lembrar que ainda, apesar do VLT estar fazendo esses testes, a gente sabe que ainda falta muito ainda para ser feito, como por exemplo os trilhos que levam até a garagem, a garagem propriamente dita, e também falta uma boa parte dos trilhos até o Barreiros, né, que é a última estação, aqui lá em São Vicente. E também um viaduto que vai ser utilizado na Avenida Rodovia dos Imigrantes. Então, para o VLT passar por baixo, para não haver cruzamento com a rodovia, claro. Então, por enquanto, são feitas essas viagens, testes, o VLT vai um pouquinho para lá. Interessante que é ali. Vamos dar uma olhada na estação. E você que acompanha os vídeos que eu tenho gravado, já há mais de um ano, você lembra de como era essa estação aqui, né? A estação Pinheiro Machado. Ainda em fase de construção. E agora temos aqui o VLT, ainda aqui, e testes, mas as pessoas já vão se acostumando. Ali está escrito, está ali, ó. Essa será a última viagem, não haverá retorno. Porque existe um horário, vamos dizer assim, reduzido. Para esses testes, para justamente as pessoas conhecerem. Vamos chegar aqui na frente da estação. E vocês veem que do outro lado, o VLT não consegue passar, né? Até aqui. Temos. Não temos mais trilhos para atravessar a Avenida Sinador Pinheiro Machado. Mas os trilhos estão sendo construídos. Lembrando que este vídeo aqui, vale lembrar, que é um vídeo independente, né? Não tem nada a ver com a empresa que faz o VLT, com qualquer associação, qualquer tipo de ligação com a obra do VLT. E sim, é um registro, é, vamos dizer assim, histórico, do VLT, da construção do VLT da Baixada Santista. Claro que a gente torce para que esse veículo leve sobre trilhos, atinja seus objetivos, como desafogar o trânsito, e também dar aí um transporte de qualidade para a população. Então, a gente vai registrando e torcendo para que prossiga, né? Que dê tudo certo. mas a gente vai mostrando a realidade da obra aqui, até o momento, hoje, 8 de setembro de 2015. Aqui na Baixada Santista. Ok? É isso aí. Mas as pessoas estão aproveitando, fazendo o seu percurso teste, fazendo a sua viagem teste, e tudo mais. Porque, até para as pessoas se acostumarem com o sistema, né, do VLT, por exemplo, para você entrar no VLT, propriamente dito, você tem que apertar o botão quando está sinalizado o verde. As pessoas vão ver que é um veículo que passa pelas ruas, cruza as avenidas, tem que tomar cuidado para atravessar a rua. Enfim, É isso aí. Um pouquinho do VLT neste dia 8 de setembro de 2015. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.